infantil, se você tiver com a sua criança aí, seu filho, seu neto, sua filha, tem uma equipe preparada lá, com um culto todo especial para as crianças, eu peço que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, João capítulo 9, quero bater um papo com você hoje sobre um milagre inédito que Jesus fez, você acredita que Deus ainda faz milagre, quem acredita levanta a mão, acredita de verdade que Deus ainda opera milagres, você já experimentou milagre na sua vida, você conhece alguém próximo de você, familiar, amigo ou sei lá, que experimentou um milagre assim que muito claro, cara, Deus, 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 não tem outra explicação, os médicos, Deus, médicos desenganaram, a medicina não tem resposta, Deus, Deus continua operando milagres, Deus continua fazendo maravilhas, Deus, Deus continua confundindo ciência, Deus continua surpreendendo homens, mulheres, medicina, enfim, e você está na casa desse Deus hoje, hoje eu quero conversar com você, o tema da nossa reflexão é, eu era cego e agora vejo. Eu acredito que você já ouviu falar de que Jesus curou pessoas, curou, está relatado na Bíblia mais de um cego que Jesus curou, mas essa cura aqui que a gente vai ler é especial porque, como eu falei inédita, porque esse cego, ele era um cego, você vai ver no texto, está lá já, um cego de nascença, e eu quero hoje, é um texto muito rico, eu vou tentar me ater só aquilo que eu me planejei falar, mas, seja o que Deus quiser, mas é um texto que eu quero trabalhar com você e trocar contigo, o testemunho desse cego, após ele ser curado, ele tem a oportunidade de testemunhar, você vai ver que as pessoas, os pais dele, os vizinhos, as pessoas que conheciam de vista, ficaram assim, será, será que é ele mesmo? Será que, tem hora que ele fala assim, gente, sou eu, sou eu aqui, vivo, sou eu, eu que estou enxergando, estava pedindo, sou eu que estou enxergando, sou eu mesmo, e ele tem a oportunidade de testemunhar do milagre, do poder de Deus sobre a vida dele, e eu quero começar perguntando para você, a segunda pergunta, no caso, você já testemunhou, você já experimentou esse milagre, você já compartilhou o seu milagre com alguém? Você já compartilhou sua experiência com Deus, com alguém? Você aproveita as oportunidades que Deus te dá para você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida? E o meu desejo é que você saia daqui hoje desejoso e desejosa a aproveitar todas as oportunidades que você tiver para compartilhar que o nosso Deus continua operando milagres. Tem muita gente que precisa experimentar o poder de Deus na sua vida, tem muita gente por aí que não conhece, não teve uma experiência com Deus ainda, e consequentemente, se morrer vai para o inferno, não foi salvo ainda, e isso é urgente. Essa tarefa é minha e sua. Assim como Paulo, nós somos devedores do Evangelho. Nós precisamos compartilhar esse Evangelho, que no grego é boa notícia, as boas novas de salvação, eu e você precisamos compartilhar. E aqui para nós, já reparou que a gente fala de tanta coisa, conversa sobre tanta coisa, discute tanta besteira, é time, é futebol, é política, é não sei o que, não sei o que lá, e muitas vezes não fala sobre o que Deus fez na nossa vida. Eu espero que você não tenha o desprazer, como cristão, que muitos já tiveram, de pessoas conhecidas vierem a falecer e você ficar com o sentimento, por que eu não falei de Deus perto? Por que eu não compartilhei a notícia de salvação com ela? Por que eu não compartilhei a notícia que dá esperança? Aquele que é o único capaz de preencher esse vazio que todo ser humano tem, do tamanho de Deus, por que eu não compartilhei? E é triste demais ter que conviver com essa dor. E o meu desejo é que você saia daqui hoje disposto e disposta a aproveitar as oportunidades. Há exemplo desse ceguinho aqui, lá de Jerusalém, que eu quero que você leia comigo. Olha aí, capítulo 9, versículo 1. O testemunho dele, em suma, é, eu era cego, agora vejo. Jesus me curou. Eu era cego. Antes de Jesus, eu era cego. Tive encontro com Jesus, agora eu vejo. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus me tirou da escuridão, das trevas, me trouxe para a luz, me fez enxergar. Jesus. Esse é o testemunho do céu. Vamos para o texto. Capítulo 1, ou capítulo 9, versículo 1, vamos lá. Caminhando Jesus, vi um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes, dantes, o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde está esse Jesus? Jesus respondeu-lhe, não sei. Saí cego, sem saber, sem ver nada. Estou vendo agora, não sei o que dá. Estou procurando também. Eu quero tirar algumas lições preciosas aqui. Lembra, pensando no testemunho dele. Presta atenção. Um homem, um cego de nascença. Não sei se você sabe, mas, naquela época, um homem que nascesse cego, ele era considerado amaldiçoado. Um homem, uma pessoa amaldiçoada por Deus. Tanto que os discípulos, quando vêem, Jesus vê um cego de nascença e discípulo perguntam o quê? Mestre, quem foi que pecou? A culpa é de quem? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Quem foi que... Essa cegueira é culpa de quem? Essa maldição vem de onde? Aí Jesus fala assim, não tem nada a ver com pecado. Conhece gente que tudo quer colocar, sabe? Tudo é pecado. Ih, escorreguei. Senhor, me perdoa, o que que eu estou errado? Ah, bati algum carro. Senhor, tem misericórdia em mim? Senhor, me perdoa. Ou então, acontece alguma coisa com vocês, outros pensam, olha assim, hum, está em pecado. Que tem de juiz por aí sem diploma, que não está escrito, né? A gente gosta de julgar, a gente gosta. Os discípulos, quem? Quem foi? Não tem nada a ver com isso. Essa doença vai ser para glorificar o nome de Deus. É para que ele dê graças a Deus. Jesus vai lá, cospe no chão, faz um lodinho. Imagina Jesus fazendo um lodinho com o dedo assim. Nojento, né? O Fabiato vai ficar de nojo ali. Passa nos olhos. Aí fala assim, ceguim, vai lá no tanque de silhué. O texto não fala. Como é que esse cego foi? Tu imagina esse cego, cheio de cuspe no olho e enando? Se alguém levou ele, não sei. Sei que ele chegou. Ele obedeceu e foi. Chegou lá, lavou, voltou a enxergar. Milagre. Ah, saliva. Naquela época, William Barclay, ele comenta que a saliva, ela era conhecida como, era algo terapêutico. Não sei como, não sei porquê. Tem gente que hoje em dia faz urinoterapia, já ouviu falar? Alguém já fez aqui? Se fez, não vai falar, né? Vai ficar com vergonha. Beber xixi para ficar bom em alguma coisa. Eu não tenho coragem. Que loucura. Que loucura. Não vou contar o chazinho que ele tomou quando era mais novo. Alguém já conhece gente que tomou chá de alguma coisa aí para curar asma? Hoje vocês têm remédio. Antigamente, não vou falar não. Enfim. Me perdi. Eu só fico contando a história dos outros e me perdi. Voltando para cá. Enfim. Foi lá curado. O caguinho ficou curado. Quando ele fica curado, o texto diz que as pessoas olham para ele. Caraca. É o caguinho, mané. Caraca, o caguinho está vendo. É ele. Não, rapaz, está maluco. Como é que o cego está vendo? O cego de nascença está maluco. Como eu falei, nunca ninguém tinha ouvido falar de um cego que voltou a ver. Ou melhor, entenda o seguinte. Eu estudando o texto, eu aprendi o seguinte. Isso que eu falei que é inédito. Jesus faz essa cura. E assim, João, quem estuda, já estudou o Evangelho de João, vê que João vem o tempo todo, intencionalmente, dizendo, ele fala muito a questão de sinais. Jesus dando sinais que ele era o Cristo. Jesus dando sinais que ele era o Messias. Enviado. Ele aqui, Jesus, ele cura um cego de nascença. O texto diz assim, um cego de nascença. Sabe por quê? Porque Jesus, ele cria a visão. Esse homem, ele não nasceu enxergando e perdeu a visão. Ele já nasceu sem visão. Ou seja, não tinha visão. Então, Jesus criou visão nesse homem. Ele não perdeu e foi retomado a visão. Está entendendo? De boa? Está entendendo? Comendo? Não perdeu a visão. Não. Foi criado. Então, eles criam na época que o Criador, só Deus. É por isso, se você for continuar no texto, você vai ver que os fariseus, os mestres da lei, eles ficaram loucos com essa notícia. Como assim? O cara é cego de nascença. Se ele criou mesmo, ele é Deus. Se ele curou mesmo, deu visão para o cego, ele é Deus. Então, deu um reboliço na cidade. Aí, o pessoal veio. Tu imagina o cego vindo. Olhando e falando, caraca, passarinho voando, mané. Caraca, como é que é bonito. Caraca, olha isso. Árvore. Caraca, fulano é feio pra caraca, irmão. O vizinho. Olha lá, essa taquara rachada é você que não para de falar. Assim. Aí, ele. Aí, até pouco, o pessoal rodeia ele. Caramba, é ele, é ele. Aí, ele. Ouvindo, né? Estava enxergando. Ele não era surdo, né? Estava ouvindo também. É ele, não é, é ele, não é, é ele. Ele falou, gente, sou eu. Sou eu. Sou eu mesmo. Então, o que aconteceu com você? Como que aconteceu isso? E ele vai ter oportunidade pra testemunhar pra aquela multidão. Jesus, me encontrei com Jesus. Ele cuspiu no chão. Eu escutei. Eu já fiquei assim. Será que alguém me cuspiu? Cuspiu no chão. Passou no meu olho. Mandou me lavar no tanque de siloé. E eu voltei vendo. Jesus me curou. O testemunho desse jovem. Acredita que você era um jovem? O texto, mais à frente, vai falar dos pais dele. Os fariseus, os mestres, vão até os pais pra comprovar. Ele nasceu cego mesmo. É verdade. Vocês. Os pais ficam com medo dos fariseus. Ele já é maior de idade. Pergunta pra ele. Ele responde por ele. Testemunhou pra uma multidão. E hoje, depois de anos e anos, a gente está falando sobre a experiência dele. Primeira lição que eu quero tirar aqui é que assim como esse ceguinho, eu e você, eu não sei, não conheço todo mundo aqui, mas ou todos ou a maioria não é famoso. Quase ninguém conhece a gente. A gente sai, vai pra... Já foi algum lugar que você chega assim e sabe tudo. Caraca, não conheço ninguém, irmão. Ninguém me conhece. Às vezes, o mundo é famoso perto, chega perto de famoso, todo mundo querendo tirar foto, tal. Esse rapaz, assim como eu e você, é ninguém. Com todo respeito, tá? Ninguém. Era visto como um mendigo, esmolando. Ao encontrar com Jesus, ele passa a ser o centro das atenções. Sabe o que a gente aprende aqui? Porque quando a gente se encontra com Jesus, nós temos algo para compartilhar. Quando a gente se encontra com Jesus, nós passamos a ter um tesouro que não existe dinheiro no mundo que paga. Não existe fama, não existe número de seguidores, não existe nada que pague. E a nossa experiência com Deus, ela é capaz de abençoar muita gente. Quantos casos que eu conheço, que eu acompanhei, que eu aconselhei, que eu tratei e outros que eu conheço, pessoas, que Jesus transformou uma vida, através dessa vida, transformou uma família, através dessa família, transformou outras famílias, transformou bairro, transformou país, por causa de um encontro de uma pessoa com Jesus. Meu pai já contou a experiência dele aqui várias vezes, tinha um pai alcoólatra, um pai que se suicidou na frente deles. Alguém com 17 anos enchia a cara nos barrazinhos da cidade, lá do Espírito Santo, teve um encontro com Jesus. se meu pai não tivesse tido encontro com Jesus, eu seria hoje o filho de um alcoólatra. Talvez não teria nem nascido, que possivelmente minha mãe não seria doida de casar com ele. Casaria? Não. Não teria formado uma família. não teria dois filhos que formaram famílias. Você consegue perceber que uma experiência de uma pessoa com Deus, ela vai desenrolando, trazendo bênção para a vida de outras pessoas? que o contrário também é verdade? Você consegue perceber? É por isso que eu quero que você, estimular você, para que você compartilhe. Ah, mas eu não era cego. A maior prova da existência de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus que eu tenho, é o que ele fez na minha vida. Não é o que ele fez na vida do ceguinho. É o que ele fez na minha vida. O que Deus vem fazendo na minha vida. Eu já, quantas vezes, já tive a experiência de encontrar com amigos que eram da época de colégio. E daí, Davi, quem está fazendo o que? Pô, sou pastor. Pastor? Pastor? Eu era o capeta, pô. Como é que tu é o pastor? Vai ensinar o quê? Falei, é, irmão. É cumprimento das profecias. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus transformou a minha vida. Transformou. A minha experiência, eu compartilho com as pessoas que eu tenho oportunidade. Deus quer que você compartilhe a sua experiência. O que Deus fez na sua vida? Pensa. Qual é a sua experiência? você pode compartilhar isso com alguém. E se você reparar, você vai ver como que Deus coloca pessoas no nosso caminho que precisam ouvir a nossa experiência. Deus tem um propósito Deus tem um propósito para isso. Deus vai usar a tua história, a tua experiência, a tua dor para abençoar vidas, para abençoar famílias. Você acredita nisso? Estou falando isso para eufemizar a tua situação, para confortar. é a realidade. Você consegue pensar na vida desse ceguinho até a sua juventura, até o seu encontro com Deus? O texto não diz, mas dá a entender que meio que os pais também já tinham meio que abandonado ele. ele mendigava para comer. Jesus mudou a história dele. E eu pergunto para você hoje, tem algo na sua vida que precisa ser mudado? Tem algo que você entende hoje que você está pensando, está pensando na vida do ceguinho lá? Cara, eu preciso desse milagre na minha vida. Eu preciso. Senhor, eu preciso dessa experiência contigo. Eu gostaria que você orasse e falasse com Deus sobre isso agora. Feche seus olhos, por favor. Fale com Deus sobre isso. Pode falar com as suas palavras, seja sincero, sincera para Deus. Clame ao Senhor, coloque essa situação nas mãos desse Deus que opera milagres. Acredita que Ele está ouvindo você. O texto continua. Volta para cá. Versículo 9. Eu parei aqui, estava falando que Ele foi curado, Ele compartilha as pessoas, mas eu imagino uma roda que foi feita, o ceguinho lá no meio e todo mundo e volta. Ele fala, Jesus me curou. Aí, na verdade, no versículo 9, entra essa parte, é Ele mesmo, não, sou eu, sou eu, fui eu que fui curado, sou eu. Aí, as pessoas falam assim, como que foi isso? Aí, Ele fala, fui, passou, tal, fui lá. Ou seja, quando Jesus opera milagre na nossa vida, quando a gente tem experiência com Deus, a gente tem algo para contar e você pode compartilhar realmente o que Deus fez. repara que o ceguinho, Ele compartilha exatamente o que foi feito na vida dEle. Jesus mandou eu fazer isso, eu obedeci, eu fiz isso, fiz aquilo e aconteceu. A pessoa fala assim, como? Me vem o meu coração, a minha mente aqui, eu sei que é muito falado isso hoje, essa questão de respeitar os processos, não quero usar, mas eu quero que você entenda assim, que existem processos na nossa vida que precisam ser vividos. Não adianta reclamar, ah, mas por que Deus? Por que eu? Precisam ser vividos. Ontem eu estava lá na casa de Débora, fui lá jantar com Débora, a gente foi lá, enfim, orar com ela lá, a gente estava conversando sobre isso. Débora, ela deu testemunho dela aqui um tempo atrás, encontrou o meningite, perdeu, ficou surda. Quantos anos a Débora tem? 39 anos, mãe de dois filhos. Perdeu a audição. E cara, você ouvir da Débora falar assim, acho que ela falou aqui, ela falou assim, eu precisava passar por isso para eu poder compreender o que realmente é a vida. Eu, hoje, eu sou uma Débora muito melhor do que antes da meningite. É difícil ouvir isso da Dede, né? Eu, hoje, sou um ser humano muito melhor do que antes da minha doença. desenvolver o talento lá de pintar, o negócio, a gente está vivendo, a gente está agradecendo a Deus por tudo que Deus está fazendo na vida dela. Ela contou a experiência, ontem que ela estava, esses dias, por causa da surdez, ela escuta um zumbido. Nem falei para ela que ia falar dela hoje, mas enfim, na verdade eu não ia falar, mas um zumbido e, às vezes, o negócio é tão alto, tão forte, dá uma pressão na cabeça, ela fala que parece que estão esmagando a cabeça dela, assim, e ela estava ali com os filhos, daqui a pouco o marido dela chegou, ela falou assim, e o médico já falou para ela, não tem remédio, isso é da tua cabeça, não tem nada, isso é da tua cabeça, apesar de doer muito, isso era da sua cabeça, você tem que se controlar, respirar, ficar calma que vai passar. Ela falou que tentou de tudo e não passava. O marido dela chegou, ela falou assim, amor, eu preciso ficar sozinha. Ela foi, ela tinha vindo domingo aqui, e eu preguei sobre relacionamento com Deus, falei, entra no teu quarto, aquele teixeira, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que vê no secreto te recompensará. Ela falou, Davi, só me veio a mensagem de domingo na minha cabeça, eu fui para dentro do meu quarto, eu peguei minha Bíblia, eu comecei a ler, comecei a orar, e um pouco tempo, sumiu. o marido dela falou assim, irmão, impressionante, não tem explicação. Eu falei, eu sei que não tem explicação. Deus. E ela falou, isso, 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 compartilhou mais uma experiência dela. Eu quero perguntar para você, como você tem se relacionado com Deus? Você consegue compartilhar como foi sua experiência com Deus? Como está sendo a sua experiência com Deus? respeite cada processo e viva-o com fé. Está doendo? Sustenta. Traz a memória o que dá esperança, o Senhor me fortalece, o Senhor está comigo todo o tempo, sustenta, porque vai passar. E você vai poder compartilhar a dificuldade, como você encarou e como Deus te livrou. O milagre que Deus fez. Só que o desejo de Deus é que você compartilhe isso. Eu ouvi da Dedé ontem isso, já estou compartilhando com você hoje. Ela compartilhou comigo, compartilhou com você. a gente vai abençoando pessoas. Eu não sei como está você hoje, mas você pode estar passando por outro que eu nem sei que acontece muito isso. Às vezes, você sai lá fora e fala assim, pastor, parece que Deus falou da minha vida para o Senhor. De repente, Ele falou, só não falou o teu nome, mas o que eu falei. Oh, o sermão foi todo para mim. Quantas pessoas tem aqui hoje? Sei lá. Tem que ser muito bom para fazer sermão para cada um. Não dá para mim, não. Mas Deus faz isso. Deus fala com a gente no particular. E a gente vai compartilhando o que Deus fala com a gente, o que Deus trata com a gente. A gente vai abençoando pessoas e Deus, o Espírito Santo de Deus, vai transformando vidas. Só que o problema é que muitas vezes a gente fala de tudo menos daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. aí a engrenagem trava. Aí você imagina que a notícia que deveria chegar ela não chega porque ela trava. Por quê? Ah, porque Flamengo é melhor que Vasco. Ah, porque Gabigol tem que jogar. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque a novela não sei o quê. Ah, e não fala do que deve-se falar. Não estou falando que você tem que ser bitolado, que você não tem... Eu não sou, quem me conhece sabe. Eu tenho meu momento de jogar futebol, eu tenho meu momento de ficar com os amigos, falar besteira, zoar. Sim! E se eu um dia ficar bitolado, por favor, me interna, que eu não quero ficar maluco assim, não. Eu quero viver a vida que Deus... Vida normal. Porque aqui tem gente que é chata. Conhece gente chata? Enfim. Gente que, sabe, tem gente que tudo quer espiritualizar tudo, quer demonizar tudo, tudo é capeta, tudo... Não é não. Não é não. Aí você está fazendo um monte de besteira e está botando a culpa no capeta. O capeta é... inocente. O capeta está... Tem gente que fala assim, né? O diabo está furioso. Aí quando é que ele está calminho? Irmão, o diabo está furioso. É? Eu nunca ouvi falar dele calminho. Não, porque o diabo está... O devorador... Para de palhaçada, para de maluquice. Para. A vida tem seus contratempos. É dizer, nós temos dificuldades. Vamos enfrentar. Vamos encarar. Mas a gente precisa compartilhar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Que Deus vai usar a sua vida, a sua luta, a sua história para abençoar outras vidas. Amém? Você acredita nisso de verdade? Então, respeite os processos, encara força, buscando força em Deus, na palavra de Deus. A gente vai vencer e vamos testemunhar disso para a glória de Deus. Amém? Beleza. Por último aqui. depois que ele fala, ele compartilha como foi, o pessoal fica... Faz o que para ele? O que o pessoal fala para ele? Cadê esse cara? Cadê esse tal de Jesus? Aonde que a gente encontra ele? Para onde que ele foi? Aonde? Tu está vendo agora? Fala, miserável. Não é que tu viu, não. Aonde que ele está? Aí o ceguinho fala o quê? O que ele falou? Não sei não, maluco. Não sei não, não está me enxergando não, pô. Estou enxergando agora. Sei não. Estou voltando de Siloé agora. Estou procurando ele também. Esse é um detalhe que é crucial. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm referência. É um mundo sem referência. É um mundo... Desculpa a sinceridade, mas qualquer bobão que vai para a rede social e faz os negócinhos, os vídeos, os negócinhos, digital influência. Você vai olhar a vida do cidadão, da cidadã, não construiu nada na vida. não é ninguém. Às vezes tem todo o respeito, mas não tem informação nenhuma. Coach. Eu já vivi... Tem coisa que eu não posso falar. Não vou falar. Enfim. Agora eu sou coach. Coach. Coach de quê, cara? E pior que tem um monte de gente seguindo. Tem um monte de gente sendo influenciada por essas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que uma alma faminta até o amargo parece doce. O mundo está faminto por referência. O mundo está faminto por esperança. O mundo está faminto por algo que complete, que dê completude, que dê significado, que dê, sabe, significado para essa vida aqui. aí sabe o que os cristãos estão falando? Sei não. Pum. Sei não. Não fala sei não. Mas não fala nada. Aí tem um monte de gente levantando bandeira doida por aí, um monte de filosofia, um monte de loucura, que tem um monte de gente seguindo. Sabe por quê? Porque eles estão falando. porque eles dão a cara a tapa para falar. É isso. Acredito nisso. É acredito nisso. É a maior loucura do mundo. Mas eu acredito. Aí tem gente que está seguindo. Aí os cristãos. Sei não. Não sei. Sabe por quê? Porque não tem coragem de falar daquilo que não vive. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Não tem argumento. Isso é terrível. Isso tem feito com que pessoas estão perambulando, tropeçando para dentro do inferno. Porque às vezes até sabe, mas não tem coragem de falar. Tem vergonha de ser cristão. Tem vergonha de dizer assim, não, cara, eu não vejo filme de sacanagem. Não, eu não vejo vídeo pornô. Não, eu não transo antes do casamento. Não, eu não uso droga. Não, eu não bebo. não bebo, não bebo, joga fora, mas não tem coragem. Não, eu não bebo, não bebo, eu não quero não. Não, cara, isso, meus princípios não permitem que eu participe disso. Não, irmão, não, Sofia, eu a minha esposa, eu não quero ver. já contei a história do meu amigo lá no futebol. Aí, irmão, aí, chega aí, vem cá ver o bagacinho que eu peguei ontem. Aí, vem cá ver o bagacinho. Ele falou, eu não quero ver não, irmão. O maluco todo sem graça e eu, ele deu o azar que eu estava sentado exatamente do lado onde ele sentou. Aí, chega aí, chega aí, chega aí, aí eu, o que esse cara? Aí, vem cá ver, quando ele falou bagacinho, eu já, chega aí, ele falou, não quero ver não. Depois de alguns meses, esse rapaz me procurou. Ele falou, irmão, ora pelo meu casamento. Moleque é engraçado, mano. Estou lembrando na história que ele contou, ele mora lá na, não sei se é Recreio ou Barra, ele conheceu uma menina pela internet, a menina era de Campo Grande. Ele falou, irmão, pô, fui lá na tua área lá, resumindo, na foto era, pô, um filhazão. Quando ele chegou aqui, falei, pô, eu gastei 60 reais de Uber, bati lá e voltei. Falei, bem feito. E tua mulher estava onde? É. Passou um tempo, ele veio, pô, irmão, olha pelo meu casamento, tive filho há pouco tempo, minha mulher saiu de casa. Falei, cara, quem é que vai te aguentar? Falei, irmão, isso não é vida. Não pensa que está sendo malandro, não está sendo otário. Isso não é vida. Isso não é vida. Está se pensando, aqui para nós, já viu como é que é feio? O cara, um burro velho já, o cara, pô, seus 40 anos, não que 40 anos é velho, mas o cara já vivido, já querendo viver vida de adolescente. querendo. Falei, cara, isso é ridículo, irmão. Malandro é mesmo que quem consegue ser fiel é sua esposa. Ser infiel é muito fácil, o difícil é ser fiel. Enfim, oportunidade que eu e você, a gente tem, para a gente se posicionar e dizer assim, vem comigo, me segue, caminha comigo que você vai encontrar esse Deus. Fecha comigo. Senta aqui, vamos bater um papo. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos ser Jesus na vida das pessoas. O apóstolo Paulo fala o quê? Que nós somos cartas vivas. nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. O mundo não para. As pessoas não param para ler a Bíblia. Muitas vezes, a Bíblia que ela vai ler são suas atitudes no trabalho, a resposta que você dá, os seus seus posicionamentos, a sua forma de agir e reagir, a forma como você trata sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais. nós somos as testemunhas, nós somos a referência. E eu quero fazer essa pergunta para você que eu sei que ela é constrangedora. Se as pessoas seguirem você, elas vão encontrar Jesus? se as pessoas olharem a tua rede social, elas vão encontrar Jesus? Se as pessoas te acompanharem na íntegra, elas vão encontrar Jesus? As pessoas precisam ver Jesus em você. Você, você é o espelho, tanta música bonita que a gente canta, não é? Não sei o que, tá, fecha o olhinho, dá cambalhota, chora, arrepia. Precisa ser, ser Jesus, a palavra cristão, pequeno Cristo, Jesus, andando por aí. As pessoas que moram com você vê Jesus na tua vida? Repare que o testemunho do cego, ele alcançou os pais. joga o versículo 19, por favor. 19, não, 18, 9, 18. Deixa eu fundamentar o que eu estou falando aqui dos pais. Joga aí, rapidinho, vai lá. Dormiu aí? Não, né? Vai. Não acreditaram os judeus que ele for o cego e que agora havia enquanto não lhe chamaram os pais. 19. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizes que nasceu cego? Como pôs ver agora? Joga o 20. Então os pais responderam, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ver agora ou que lhe abriu os olhos, outros também não sabemos. Pergunta para ele. Ele tem idade, ele fala por ele mesmo. O testemunho desse rapaz também serviu para alcançar os seus pais. Os pais também estavam assim, cara, não sei o que aconteceu. Você consegue imaginar esse filho chegando? Pai, mãe, cara, tive encontro com Jesus, ele cuspiu, passou um negócio nojento no meu olho, mandou, eu estou vendo, é ele, ele é a nossa esperança, pai. Mãe, é ele, ele me tirou dessa escuridão, ele me tirou dessa maldição. Você consegue imaginar um menino que era visto como amaldiçoado? Alguém que era marginalizado pela sociedade, mal visto. Estudiosos falam que Jesus encontra com ele sozinho porque ele tinha sido expulso do templo, época das festas, ele foi expulso e Jesus encontra com ele. você consegue imaginar? Você consegue imaginar o brilho nos olhos desse rapaz contando assim, cara, eu conheço alguém que tem poder para curar, eu conheço alguém que tem poder para transformar inferno em bênção. é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você já teve encontro com esse Jesus? eu afirmo para você, você que não teve esse encontro com esse Jesus, você que ainda não experimentou o poder desse Deus, você que ainda não deu uma oportunidade para esse Deus agir na sua vida, ele trouxe você aqui hoje para você dar essa oportunidade para ele agir na sua vida. Para ele agir exatamente nisso que ele está trazendo na tua memória, que precisa mexer, que precisa de atuação poderosa, que precisa de milagre, que precisa de transformação, ele quer fazer na sua vida. Você acredita nisso? eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento, especialmente você, que quer hoje tomar uma decisão e a decisão mais importante que você pode tomar durante toda a sua trajetória aqui na Terra. E uma decisão que você tem que tomar enquanto você tem vida, enquanto a vida há esperança. uma decisão que define aonde você vai passar a eternidade. Que a Bíblia é muito clara. Quem crer e aceitar Jesus como seu Salvador vai morar eternamente com Ele no céu. Você que recebe Jesus como o único suficiente Salvador, você que acredita, decide acreditar que Jesus morreu na cruz para salvar você, você recebe gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. E assim como na vida do cego, Jesus entra na sua vida e cura a cegueira, tira as escamas dos olhos, tira tudo que está impedindo você de ouvir, liberta você de vícios, liberta você de coisas que você precisa de libertação, transforma você de coisas que você tem vergonha até de dizer. e Ele vai transformando como se fosse uma faxineira chegando no ar sujo e começa a limpar, 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 trazendo novos hábitos, trazendo novos pensamentos, trazendo novas alegrias, trazendo realmente satisfação de viver, não sobreviver, mas viver. vida plena só encontramos em Jesus, não existe, o resto é engodo, o resto é enganação, o resto é tudo maquiagem, é circo, é novela, é mentira, vida plena nós só temos em Jesus, esquece, o resto é mentira, acredita nisso, eu um dia decidi acreditar nisso. A decisão mais importante que eu tomei na minha vida, Deus transformou a minha história, eu decidi, essa decisão só você pode tomar por você, e tenha certeza que a decisão mais sábia que você pode tomar hoje, não sei quanto tempo você tem de vida, não sei quanto tempo você ainda tem de vida, mas eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje. Todos estão com os olhos fechados, por favor, todos com os olhos fechados. Momento importante de decisão, gostaria que você estivesse intercedendo nesse momento também, eu quero orar por você que de verdade quer experimentar esse milagre na sua vida, você que quer hoje, Senhor, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar, eu hoje dou autorização para o Senhor entrar e mexer, mudar o que tiver que ser mudado, hoje eu dou o controle da minha vida nas tuas mãos, eu decido acreditar que o Senhor tem o melhor para mim, estou cansado de lutar sozinho, estou cansado de achar que eu sei que eu entendi que é o Senhor que pode trazer vida, que pode trazer luz, que o Senhor realmente é a luz do mundo. Tem alguém tomando essa decisão quando todos estão com os olhos fechados? só levanta uma de suas mãos que eu quero orar para você, só levanta e abaixo para eu ver, estou vendo atrás, pode abaixar, pode abaixar aqui atrás, pode abaixar aqui no meio, estou vendo, pode abaixar atrás, estou vendo, mais alguém? Você quer entregar sua vida a Jesus? Só levanta uma de suas mãos, eu quero orar para você, pode abaixar aqui na frente, estou vendo, pode abaixar aqui na frente, estou vendo, mais alguém? Eu quero ver sua mão, pode abaixar atrás, estou vendo, mais alguém? continua a oração por favor eu quero dizer para você que levantou a sua mão você que está tomando a decisão, talvez você que está aí também nosso canal assistindo, tomando essa decisão eu quero dizer para você que Deus sabe exatamente o porquê que você levantou a mão e Deus acredita em você não deixa você e ninguém dizer para você mesmo que foi um momento de emoção não, nesse momento a Bíblia nos ensina que o seu nome está sendo escrito no livro da vida você está recebendo a salvação em Cristo Jesus nesse momento festa no céu e se prepara para viver os melhores dias da sua vida eu ousa dizer isso para você não é que você não vai ter problema não mas você vai viver os melhores dias da sua vida assim como esse cego passou a viver tem mais alguém queiram tomar essa decisão? só levanta uma de suas mãos eu quero orar por você também mais alguém? continua com os olhos fechados eu quero orar por você agora que hoje entendeu que você precisa sair daqui como uma testemunha relevante uma testemunha de verdade eu chamo a sua atenção que os discípulos quando Jesus o texto diz quando Jesus vê o cego de nascença olha a preocupação dos discípulos Senhor quem foi que pecou? foi os pais ou foi ele? preste atenção que essa distração dos discípulos muitas vezes é o que a gente vive os discípulos ao invés de se preocupar com o que precisava se preocupar que era com a vista do homem com a salvação do homem eles estavam preocupados com a origem do mal da onde vem esse mal? da onde que vem isso? quem criou isso? e tem um monte de cristão assim ah, da onde vem o mal? ah, pode fazer tatuagem pode botar pisse pode no seu com um monte de coisa que eu não quero saber se distraindo com coisas julgando pessoas em vez de amar em vez de cuidar em vez de acolher em vez de ouvir pelo amor de Deus peça a Deus nesse momento para que Deus abra os seus olhos espirituais para você enxergar pessoas Jesus morreu por pessoas Jesus não morreu por filosofia Jesus não morreu por política Jesus não morreu por bandeira A bandeira B Jesus morreu para salvar vidas e ele deixou essa missão comigo e com você só que a gente precisa ter olhos para as pessoas nós precisamos ser testemunhas para salvar vidas e eu quero orar com você também que entende que você está distraído demais e Deus falando com você hoje ei meu filho minha filha acorda esquece essas coisas triviais aí Jesus fala assim ó enquanto é dia se pode trabalhar ou seja é urgente vai chegar uma hora que é noite que ninguém pode trabalhar mais já era acabou o tempo Jesus voltou é céu ou inferno não dá mais tempo acorda vambora cumpre tua missão eu e você como cristão a gente precisa acordar eu quero orar com você que com toda sinceridade quer dizer para Deus sim senhor conta comigo eu quero ser a testemunha tua usa a minha vida coloca pessoas no meu caminho para testemunhar de quem o senhor é de quem o senhor fez na minha vida você tem essa ousadia você realmente quer isso enquanto todos temos os olhos fechados levanta uma de suas mãos que eu quero orar para você também tem alguém aqui para abaixar estou vendo para abaixar atrás mais alguém para abaixar estou vendo atrás para abaixar para abaixar para abaixar atrás estou vendo vamos fazer o seguinte vamos ficar de pé a gente vai cantar eu quero convidar você eu quero terminar esse culto aqui primeiro orando por você você que aceitou Jesus eu sei que esse momento é um momento assim caraca vou lá na frente o caramba vou lá nada está maluco um monte de gente fica me olhando aqui eu não estou chamando você aqui para te expor eu estou chamando você porque eu quero orar com você e eu quero consagrar sua vida aqui no altar do Senhor eu gosto de lembrar isso aqui não é palco isso aqui é altar palco onde tem show onde tem aí esse negócio todo aí isso aqui é altar altar é lugar de decisão altar é lugar de sacrifício altar é lugar de você se colocar diante do Senhor eu quero orar pela sua vida consagrar sua vida ao Senhor fica com vergonha enquanto estiver cantando vem aqui estiver com vergonha de vir sozinho convida alguém vamos lá comigo lá na frente vamos lá enquanto estiver cantando vem para cá e você também que quer consagrar sua vida reconsagrar você que quer de verdade se colocar nas mãos do Senhor e Senhor eu quero ser usado pelo Senhor eu quero testemunhar na minha casa na minha família para os meus vizinhos no meu trabalho me ajuda eu até quero às vezes eu não consigo me ajuda você quer isso vem para cá que a gente quer eu quero orar com você e terminar esse culto orando contigo aqui na frente porque esse é o meu desejo eu quero me escutas quando clamo e acalma o meu pensar me levais confio confio em ti confio em ti em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Escutas quando eu clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Eu confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que tu és a cura Creio que tu és a cura Creio que tu és a cura